Fábio, boa tarde. Boa tarde. O que levou sair de Palmos, Tocantins e escolhido esse município para morar há 10 anos atrás? Como foi esse transferência de estado? Olha, transferência de estado foi em busca de terra para trabalhar, né? A gente veio aqui diretamente para conseguir terra na região. Graças a Deus a gente não está muito grande produtor, mas hoje estamos pequenos. Pequenos produtores, mas está tudo ok. Graças a Deus vem dando certo, a gente tem tido um bom resultado. O senhor, aqui vindo para essa região, se tem uma reivindicação, governador, para investir no seu município? Olha, eu queria que ele investisse mais para nós aqui, a questão da lavoura, né? Para nós aqui, a agricultura, que é uma coisa muito importante para nós. Porque aqui a região é muito produtiva, o solo tem facilidade preparada para atender a agricultura. Então, eu queria que o nosso governador incentivasse mais os produtores reais da nossa região. O que o senhor falaria para os jovens desse local? A gente nunca cansa de estar animando e ajudando os jovens dessa cidade para se capacitar, para se mais capacitarmos do que a gente, porque a gente vê o sofrimento nosso, porque a falta, às vezes, é até do conhecimento. Então, se a gente está dando a maior força, a gente como vereador e o prefeito como dessa cidade também, para que ele se capacite e termine voltando, como é exemplo, que já tem alguns aqui, que traz o fruto de fora, que é o conhecimento para nós, a nossa região. Esperava ser uma autoridade do município de São José do Chinuco? Não, no momento, assim, não foi esperado. Foi, assim, mesmo em busca da melhoria para a nossa região, que a gente resolveu a ser político e vir para a vida da política da região. O que é ser vereador numa cidade pequena? É muito difícil. A questão de ser difícil, por quê? Porque, na mais que a gente mora num distrito, eu não moro nem na sede, moro no distrito. Distrito Santo Antônio? De Santo Antônio, em Contoura. A 100 quilômetros daqui. Você lá, a gente é quase tudo. É médico, é vereador, é prefeito. É prefeito, é secretário, é tudo. Então, será uma dificuldade muito grande para um vereador numa distância que fica afastada da sede. Tá certo. Como o senhor vê a Copa do Mundo? Depois que a gente está vendo os frutos chegando, mas vai dar, com certeza, uma renda que vem, que vai ser o governo federal vai investir mais e nós vamos ter mais lucro. Hoje, o prefeito Gilberto é uma autoridade que todas as pessoas lá nos passaram, falou que realmente ele fez o diferencial. Não é fácil ser perfeito, também, sabe, pequeno, mas ele tem efeito diferencial. E a Câmara tem que trabalhar em sintonia. Vocês entenderam que o fato de ser um município pequeno tem que trabalhar em sintonia para atrair nove investidores para esse município. Não fazer por isso. Correto, presidente? Correto. A gente trabalha em harmonia, graças a Deus. Está vendendo tudo, trabalhando em parceria entre a Câmara de Vereador e a Prefeitura Municipal. E o prefeito, a gente tem um bom relacionamento em busca de tudo que é de bom para o nosso município. Como que é estrada, energia, educação, saúde. A gente está trabalhando em prova e o prefeito está nos ajudando e a gente quer ver o respaldo que está chegando. Qual investimentos de empresas? Que empresário podia investir algo aqui nesse município? O senhor podia falar assim, pode vir esse tipo de empresa para cá que nós estamos de porta aberta para ajudar o crescimento. Qual que seria a empresa que tem espaço aqui no município de São José de Mundo? Na agricultura, como hoje nós já temos, por exemplo, tem a Munch, tem a Cragil, que já tem plantado secador aí na região, a gente vê hoje um movimento muito grande, que até mesmo é admirável, o que já tem. Então deve ser mais implantado. Como a Cragil, 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 a Cragil para nós, que os pequenos produtores, que eles também necessitam do laticínio e do Cragil. Para a região seria uma boa coisa, um incentivo que a gente vê que todos os coros daqui da região sai daqui para ser industrializado fora o assim também o a piracanjuba está aqui recolhendo leite daqui levando para ser industrializado em outra água boa em alta boa vista retirado daqui mais de 200 quilômetros ele vai o leite vai indo de vai leite para ser produzido lá em nome da cama em nome do seu nome quero que você faça um agradecimento agora seus clientes seus amigos pessoas que contribuíram com vocês diretamente a gente quer agradecer primeiramente a na ao governador claro mais né a gente já foi parceiro dele e deixando meus agradecimentos ea gente está aqui de braços abertos para apoiar a campanha e trabalhar junto ao prefeito municipal junto com o secretariado dele tudo é nossa equipe de vereador também que é um a equipe muito produtivo que é um companheiro ea nossos nosso maior força né nosso potencial que nossos eleitores do nosso município de São José de Simburgo o meu abraço para eles que eles se esperem que o futuro não chega de uma vez mas tudo que vem de uma vez ele vem de estar preparado que eles esperem uma coisa que com certeza que quem vem devagar vem com os pés em chão e não vai ter mais certeza para trabalhar esse é o Fábio da Silva Barros sem dúvida nenhuma gente que faz muito obrigado Fábio muito obrigado a vocês muito obrigado por estar aqui fazendo essa entrevista com vocês a gente só tem o que agradecer muito obrigado obrigado